De volta ao programa da comunidade, agora são meio dia e 27 minutos, a gente fala agora de mais uma audiência para a instrução processual, naquele caso dos três adolescentes que sumiram, desapareceram lá no Grande Vitória. Quem traz os detalhes pra gente é Marquilze Pereira, na tela do Agora. Isso mesmo, é a segunda audiência de instrução, na primeira, oito testemunhas deveriam ter sido ouvidas de acusação arroladas pelo Ministério Público, mas quatro não compareceram, elas seriam ouvidas hoje, mas apenas uma veio, o juiz Mauro Antony, que acompanha o caso, vai ouvir essa testemunha, ainda faltam as testemunhas de defesa e só depois de todas as oitivas é que os réus virão prestar o depoimento. Ao todo, são oito policiais militares acusados aí no desaparecimento de três jovens no Grande Vitória. A advogada de defesa dos PMs disse também que exige que uma testemunha seja ouvida, seria filho de um traficante da área. Ela disse também que o processo tem muitas falhas e quer muitas explicações. A gente conta todos os detalhes no jornal em tempo de hoje. Marquilze Pereira, para o Agora. Ok, Marquilze Pereira, muito obrigada por estar aí trazendo as informações ao vivo para a gente. Olha, gente, a gente vai falar agora da promoção. Muita gente está ligando lá para as cestas, ótimo, mas primeiro você tem que ligar para cá, para o nosso programa, no 3307-3950, para participar e ganhar a cesta bronze que eu quero dar para você hoje, viu? Ontem a gente tentou sortear, mas infelizmente a nossa telespectadora não acertou a frase. Olha, gente, esse número aqui, 991-880-321, é da distribuidora para você ligar, fazer o seu pedido e eles vão deixar na sua casa. Mas, para ganhar essa cesta no Agora premiado, é o 3307-3950. 3307-3950 é o nosso telefone aqui do programa, que você vai ligar para a gente agora, né? Para concorrer a essa cesta bronze das cestas ótimas. Vamos para o Nova Esperança? É isso, diretor? Vamos ver quem está com a gente no Nova Esperança, não diga alô, hein? Alô? Economia com qualidade, só na cesta exótica. Acertou, diretor? Aí, valeu! Olha, era somente na cesta exótica, mas a gente vai dar essa colherzinha de chá para você. Com quem eu falo? Com a Antônia Micaele. Micaele? Micaele do Nova Esperança está com a gente ligadinha. Ganhou as cestas ótimas, a cesta bronze. E vem buscar amanhã, às 10h30 da manhã, aqui no programa, que eu vou estar te esperando para entregar essa cesta. Está bom, Micaele? Está feliz? Estou! Está feliz? Que bacana! Obrigada por nos acompanhar aqui no programa Agora. Parabéns por receber essa cesta maravilhosa que a gente já estava querendo dar, já estava querendo dar desde ontem, não é isso, minha gente? Mas aí a Micaele ganhou e as cestas ótimas agora vão para o Nova Esperança, né, meu povo? O programa de hoje está terminando. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Amanhã a gente vai estar de volta ao vivo aqui, novamente, para trazer muita informação e muito entretenimento. Com certeza a gente vai estar aqui te esperando, viu? Até amanhã!